A intenção de consumo das famílias em Mato Grosso do Sul atingiu aumento no mês passado, segundo uma pesquisa realizada pela Fê Comércio. Porém, a intenção de compras de bens, de consumos duráveis, como geladeira, por exemplo, ainda é baixa, viu? O valor aí desses produtos ainda é baixo. O Flávio Veras preparou uma reportagem pra gente falando sobre a intenção de consumo das famílias sul-mato-grossenses. O movimento pode ser considerado grande se você percorrer o comércio de Três Lagoas. Mas olhar e comprar é outra história. Porém, uma pesquisa da Fê Comércio do Estado aponta a intenção de consumo das famílias e mostra uma mudança neste cenário no último mês. Segundo o levantamento, hoje o objetivo de consumir mais chegou ao patamar dos 96 pontos. Já no mesmo período do ano passado, o índice ficou em 84 pontos. Em Três Lagoas, essa melhora já pode ser sentida pelos comerciantes. É o que revela o gerente de uma loja de móveis e eletros domésticos da cidade, Marcel Tielke. Dá pra pegar uma faixa aí de uns 10% de aumento de fluxo e também de compra aqui na loja. Na verdade, automaticamente, todo ano a gente tem um aumento de vendas em relação ao ano passado, né? Até a nossa meta, a nossa cobrança é em cima de um crescimento de vendas e isso tem acontecido sim. De acordo com a Fê Comércio, nessa pesquisa atual, o que mais chama atenção é que 71,2% das famílias que ganham até 10 salários mínimos não pretendem comprar bens duráveis, como a máquina de lavar, por exemplo, porque elas não veem um aumento propício para um investimento tão alto. Mas o motorista Raimundo Batista da Silva contraria esse índice apontado no estudo. Ele afirmou que, apesar do preço elevado, ele prefere comprar uma geladeira nova, já que a sua deu problema. A minha geladeira que eu tenho de problema. Aí o senhor não fez uma usada? Aí eu não concentro, não compensa consertar, né? Aí eu estou querendo tirar uma nova, porque tem mais duração de tempo, né? Na verdade, de uso. Mesmo com esse preço mais elevado? É, mesmo com esse preço mais elevado, né? Porque hoje em dia já tudo, né? Mas tudo mais caro. Tudo mais caro, é. Seu José Roberto, que também é motorista, ao contrário do seu colega de profissão, veio até a loja apenas para quitar uma conta. Ele também falou que estava desempregado e, como conseguiu um novo emprego há dois meses, pretende colocar as contas em dia. Apesar disso, ele visualiza um sinal de melhora na economia familiar dele e também do país. Com certeza deve melhorar, sim. Eu acredito que a tendência é que a infração, ela desacelerando, é possível, sim, com certeza, que as coisas tendem a melhorar, né? Só que, às vezes, você não percebe isso muito claro de imediato, né? Essas diferenças você vai vendo ao longo, né? Mas você já pode ver que está melhorando no geral, né? Você vê, eu digo isso porque como eu ando muito na 262, a gente vê um fluxo muito grande de caminhões de cegonha levando carro novo no sentido do campo grande, né? Então, você vê que a tendência é que está melhorando, né? Às vezes, pode não estar melhorando para a gente, né? Mas você vê que está circulando mais as coisas, então, tem melhorado, sim. Segundo a economista da Fê Comércio, Regiane Dedé de Oliveira, essa intenção de aumentar o consumo das famílias se deve a alguns fatores. Nós remetemos isso à questão da redução do imposto, né? Do combustível, da energia elétrica. Qualquer economia é muito bem-vinda, tanto no bolso do consumidor, quanto no bolso do empresário. Neste momento que a gente passa pela inflação na casa dos dois dígitos, o aumento dos juros, tudo isso dificulta também o crédito, né? E as pessoas também ficam mais preocupadas em contrair dívidas, porque o poder de consumo está menor. Então, a redução no preço desses produtos, que eu já citei, acaba revertendo para o próprio comércio. As pessoas economizam de um lado e acabam gastando de outro. E isso é salutar para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul. Sobre a perspectiva profissional, a maioria dos entrevistados informou que vê os próximos seis meses de forma positiva. O indicador das famílias do grupo com renda de até 10 salários mínimos foi de 60,1% que acreditam numa melhora profissional a curto prazo. Já para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, a situação foi de 57%. Esperamos que esta sinalização de melhora continue nos próximos meses, até mesmo porque nós temos agora a comemoração do Dia dos Pais, que é uma data tão importante aí no calendário do comércio, né? E o consumidor está mais propenso a comprar.